Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos, pois, com o Espírito aberto, aos apelos do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o Supremo Servidor da Humanidade. Carta de São Paulo a Tito Caríssimo, o teu ensino seja conforme a sã doutrina. Os mais velhos sejam sóbrios, ponderados, prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência. Assim também as mulheres idosas observem uma conduta santa. Não sejam caluniadoras nem escravas do vinho, mas mestras do bem. Saibam ensinar as jovens a amarem seus maridos, a cuidarem dos filhos, a serem prudentes, castas, boas donas de casa, dóceis para os maridos, bondosas, para que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta igualmente os jovens a serem moderados e mostra-te em tudo exemplo de boas obras, de integridade na doutrina, de ponderação, de palavra sã e irrepreensível, para que os adversários se confundam, não tendo nada de mal para dizer de nós. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Palavra do Senhor Salmo 36 A salvação de quem é justo vem de Deus. Confia no Senhor e faz-lhe o bem e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria e Ele dará o que pedir teu coração. O Senhor cuida da vida dos honestos e sua herança permanece eternamente. É o Senhor quem firma os passos dos mortais e dirige o caminhar dos que lhe agradam. Afasta-te do mal e faz-lhe o bem e terás tua morada para sempre. Mas os justos herdarão a nova terra e nela habitarão eternamente. A salvação de quem é justo vem de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo disse Jesus Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo vem depressa para a mesa? Pelo contrário não vai dizer ao empregado prepara-me o jantar singe-te e serve-me enquanto eu como e bebo depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram dizei somos servos inúteis fizemos o que devíamos fazer. Palavra da Salvação Não há como negar a nossa sede do extraordinário somos por demais exigentes estamos sempre em busca de novidades de pessoas e acontecimentos que nos entusiasmem contudo passado um pouco de tempo rapidamente nos entendíamos e nos colocamos em busca de outras novidades à espera de outras pessoas e outros acontecimentos que nos tragam novas emoções e assim a busca de novidades e em fuga do tédio leva-nos nosso cotidiano Na tua oração toma consciência dessa tensão que atravessa nossa existência e também nossa fé Em busca de novidades e do extraordinário muitas vezes não valorizamos as rotinas e as mesmices da nossa vida Desprezamos as tarefas corriqueiras e nos tornamos indiferentes às pessoas e aos acontecimentos que nos afetam diariamente Insensíveis à graça presente no cotidiano não reconhecemos o divino que se faz presente no meio de nós e que nos quer verdadeiramente presentes no meio dos outros Por alguns instantes reflete sobre essas questões Quantas vezes foste indiferente à graça? Quantas vezes deixastes de comunicá-la? Confia nisso O cotidiano possui uma graça própria Portanto não desprezes o teu dia-a-dia nem a tua rotina Nas tarefas mais simples nas situações mais corriqueiras ou nos eventos mais importantes permite que a graça te alcance e faz o que ela te pede Ama pratica o bem constrói a paz e trabalha e trabalha a justiça Cuida ainda para que não caias no orgulho ou na vaidade Atenta para o que diz o Cristo não terá feito mais do que a tua obrigação Oremos O céu manifesta a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos O dia passa mensagem para outro dia A noite a sussurra para outra noite Sem falas e sem palavras sem que a sua voz seja ouvida A toda a terra chega o seu eco e aos confins do mundo a sua linguagem Ajude-nos a evangelizar Se inscrevam em nosso canal Ativem o sininho Dê o joinha em nossos vídeos E compartilhem a palavra de Deus